Considere verdadeiras as afirmações. Todos os administradores são especialistas em informática. Qual é a ideia do quantificador, da proposição categórica todo? Pessoal, a ideia é sempre de um conjunto dentro do outro. Então já vou fazer aqui o desenho. Qual é a ideia do todo? É sempre de um conjunto dentro do outro. O primeiro fica dentro e o segundo fica fora. O que está antes do verbo fica dentro, o que está depois do verbo fica fora. Então, pessoal, sem perder muito tempo, administradores ficam dentro e especialistas em informática ficam fora. Está legal? Deixa eu aumentar aqui o desenho. Esse é o desenho, esse é o diagrama lógico. Administradores ficam dentro e especialistas em informática ficam fora. Alguns especialistas em informática são atores. Aí dá brecha para mais de um desenho. Por que, pessoal, ele não está falando nada de atores e administradores. Não tem relação nenhuma no texto entre esses caras. Então pode acontecer o seguinte, tem brecha para dois desenhos. Quais seriam os desenhos, Marcão? Vamos lá. Aqui. Eu posso ter ator tocando no administrador. Vou fazer aqui o desenho. Atores. Tocando aqui nos administradores. Ou, eu posso ter o conjunto dos atores não tocando nos administradores. Beleza? Então, cuidado com esse tipo de questão. Sempre que tiver o algum na parada, geralmente dá margem para isso, para dois desenhos. E a última seria qual, Marcão? Samuel é administrador. Isso é um fato. Samuel é administrador. Então, eu vou colocar aqui o Samuel. Vou colocar o Samuel aqui dentro. Samuel é administrador. Independente de qualquer coisa, nessa análise, se o Samuel é administrador, com certeza ele é especialista em informática. Independente do desenho. Isso é um fato. Se o Samuel é administrador, ele é especialista em informática. Vamos analisar agora? Lembrando, a conclusão não pode ser duvidosa. Ela tem que ser verdadeira. Tem que acontecer de fato. Beleza? Eu tenho que garantir o resultado. Então, vamos lá, pessoal. A letra A. Vamos analisar a letra A dentro desse contexto. Claro, a conclusão tem que atender os dois desenhos. Para ser válido, tem que atender os dois desenhos. Vamos lá. Samuel é administrador e ator. Pessoal, administrador, ele é. Agora, ator, ele pode ser no primeiro caso. Mas no segundo, não. Então, se atende só um desenho, a letra A está fora. Beleza? Porque Samuel, ele pode ser ator no primeiro. Aqui, olha. Ele pode ser ator no primeiro. Mas no segundo, não. Então, se só atendeu um diagrama, está fora. Vamos analisar a letra B. Samuel não é especialista em informática? Essa aqui já está errada. Porque se ele é administrador, ele é especialista. Então, a letra B está fora. Então, a letra B está fora. A letra C. Os atores que são especialistas em informática, são administradores? Pode ser no primeiro. Pode ser no primeiro. Mas não no segundo. Então, se só atende um desenho, está fora. A letra D. Samuel é ator, mas não é especialista em informática? Está errado. Porque eu já sei que ele é especialista em informática. Então, pessoal, o que sobrou para a gente é a letra E. Vamos analisar porque a letra E está correta? Vamos lá. Samuel não é ator? Pessoal, isso é duvidoso. Porque isso é verdadeiro no segundo desenho. Mas não no primeiro. Então, isso aqui é duvidoso. Ou seja, Samuel ser ator ou não ser ator é uma dúvida. Porque eu só consigo garantir em um desenho. Agora, ou é especialista em informática? Isso é verdade. Porque todo administrador é especialista. Então, isso aqui é verdade. Só que no O, pessoal, quando um é verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Por isso que a letra E é a nossa resposta. Porque é a única verdadeira. Então, o gabarito, opa, olha o inimigo agindo na nossa prova. O único, né? A única opção correta é a letra E. Beleza? Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, Então, faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.